MÚSICA Longe da realidade, as crianças brincam e brindam um espaço com risos olhares que traduzem a inocência na sua forma mais sublime A casa é simples tem tudo e quase nada as paredes são longe de blocos o teto, bem o teto dá para sombra e não mais o mobiliário é do mais simples que se pode imaginar os moradores são muitos cerca de 21 pessoas no espaço transformado numa espécie de condomínio fechado Dona Virgínia, a matriarca da família foi das primeiras a inaugurar as terras mais férteis da Ilha do Sal quando decidiu viver na Terra Boa encontrou apenas uma única família no local Muita morar na Terra Boa já foi praticamente que escolheu a pessoa que mora ali mora ali muito tempo depois não sei ele ir embora para os parques mas depois não tornou a voltar mas não gostei de terras boas na verdade Muita ali no princípio quando mora ali Muita foi uma senhora que a Dona tem e a senhora César lá sim tinha o senhor já idoso que tinha um franco o resto era a mim só estava bom mas ele cresceu é uma diante que mora ali ali que tinha praticamente nada depois vinte a chegar mais pessoas não é bata conviver não é bata juntar uns aos outros ele bata e evolui quando mora ali mora ali não está de pagar 30 mil escutas de renda nos parques e me tratava de poder que aquela coisa lá que obrigamos mora ali Terra Boa é hoje um bairro em franco crescimento depois de Alto São João e Alto Santa Cruz outros bairros de lata da cidade de Espargos é a zona que agora convida muitos e por diversas razões afincar aí as suas raízes morando em Terra Boa facilita a vida para mim para a minha família porque a maior coisa que me dizia assim minha mãe e os filhos não dão de nós que te pagam a renda alegria assim não que te pagam a renda foi uma facilidade para a família para ter uma comunidade aliás para ter uma família no sítio onde mora ali das 21 pessoas que fazem parte da família da Dona Virgínia apenas dois têm emprego fixo um trabalha como condutor de uma empresa privada e outro vende peças de artesanato dá para levar a vida mas os dias não deixam de ser complicados dia a dia na Terra Boa moro rapidinho agora falamos de tornar rapidinho ele é um bocado complicado algumas pessoas têm um dia de trabalho e outras que têm nada outros que têm nada e a maneira que tem o seu país ali que viveu com muita dificuldade muita dificuldade de vida isso é verdade A terra pode ser boa pelo menos no nome mas a vida que os moradores são obrigados a enfrentar não é fácil à similhança da Dona Virgínia outras famílias foram parar ao local que mesmo sem condições de habitabilidade consegue transmitir esperança de uma vida melhor aos que não podem pagar uma renda Porque eu tinha trabalho na sana não estava a pagar renda nas pargos e a vida piora a gente não tive a fazer barra aqui na terra não chegamos a conhecer a casa de Cecília mas ficamos a saber que é de chapa e que ela vive com 5 dos 7 filhos ganha o pão de cada dia com o que ela chama de pequenos negócios Terra boa começou a ser ocupada inicialmente para a criação de animais e para pequenos cultivos os animais ainda continuam a ser criados no local o cultivo já não é o que era e terra boa é hoje um centro de recebimento de quem tem poucas alternativas de conseguir moradia própria Terra boa tem falta de tudo é tudo é o que é que eu estou a dizer tem falta de aquele lado e falta de aquele outro que não está toda a gente está com a terra boa nunca tem nada menos jardim água um projeto que mudou a vida dos moradores de terra boa um verdadeiro conforto no meio de um deserto de pouca esperança Terra boa assim como os outros dois bairros de lata da cidade de Espargos está no roteiro dos turistas a situação do bairro e sobretudo das crianças chamou a atenção de uma guia turística alemã de nome Ana um encontro que mudou para melhor e para sempre a vida de todas as famílias de terra boa Ana mobilizou parceiros na Alemanha fundou uma associação construiu um fontenário para os locais e fez um jardim infantil para integrar crianças na idade pré-escolar mas isto não bastava nem para a Ana nem para os meninos da terra boa através da associação conseguiu apadrinhar cada criança através de parceiros alemães cada padrinho manda mensalmente 20 euros para respectivos afiliados assim como roupas sapatos materiais escolares e dinheiro destinados a festas de aniversário e de natal nosso principal objetivo é manter crianças dentro da escola de aula e por isso tanto é que não tem todo fim cada trimestre a associação tem aquele apoio escolar também da Alemanha ou a Ana está a fazer esse volta à ilha turístico é trazer aquele material escolar no armazenamento nos armazéns de cada fim de trimestre cada criança do projeto de local terra boa não está a dar exercício material para constatar cada trimestre cada trimestre para se poder ir para a escola nossa maior preocupação aqui ali porque tem e também a solução também tem um corre-escola que é para que os meninos mais façam de primária primeira classe até terceira passam para a escola para jogar na hora para jogar adequado na sala de aula porque tem atraso porque não tem aquele corre-escola para levar-se para a escola mais só na parte pela manhã para mim é bastante agradável porque é bom só que te ajuda para o próximo para mim é bastante bom é bom para trabalhar com o canto de crianças é tarde da tarde de trabalhar 17 crianças porque as crianças é fácil de trabalhar com os e para o primeiro experiência não minha mãe tem dois anos dois anos e meio mais ou menos de trabalhar mas a criança vir na terra é um bocadinho difícil para os monitoros e para as crianças também é um bocadinho difícil de trabalhar com eles bastante ficam a moda como poderia dizer você crianças esperto já a gente um bocadinho mais desenvolvida que tem tchau áreas não trabalham com as crianças na terra boa que é um país surpreendente que é uma coisa surpreendente o país o que é que vou ter tchê que te falta para fazer meu trabalho melhor nós não trabalhei assim ainda nunca tenho formação ainda nunca tenho formado e a delegação da gente ajuda mas ainda nunca tem aquela formação o espaço onde as crianças frequentam o pré-escolar está ainda a ser construído falta mais uma sala e espaços onde devem funcionar a secretaria e a cozinha por enquanto só há uma sala de aulas e casas de banho uma construção também fruto do trabalho da associação e encarregados da educação assim como parceiros na Alemanha a associação funciona desde 2010 e é a única referência de apoio das gentes que habitam terra boa nós meninos é tudo feliz no mundo Ana é verdade esta é a Ana mora esta é a Ana como mãe ela é muito carinhosa que é enfim não está esperando mais para a associação não está tendo mais apoio e que sensibiliza a nível a nível nacional ou pode ser internacional depois da local terra e associação de local terra boa Ana visita os seus protegidos pelo menos três vezes por semana mas aos sábados não vai sozinha leva os turistas que visitam a ilha que por sua vez levam sempre um agrado para quem os recebe Música um verdadeiro milagre das rosas em pleno vazio de terra boa mas nem tudo são rosas já que muitas vezes as doações que são despachadas e pagas na Alemanha encontram tal barreira nos serviços alfandegários em Cabo Verde que muitas vezes são reenviadas para trás Música